Quando digo que evito assistir outros canais opinativos sobre MMA, brasileiros ou gringos, é exatamente para evitar o que aconteceu hoje. Estava eu navegando pelo querido YouTube quando pipocou os shorts do Brandon Schaub falando sobre John Jones vs. Cyril Gunn, luta principal do UFC 285 em nove dias. Aí, como concordo com o que ele disse, tenho vergonha na cara suficiente para dar o crédito, acabo requentando uma opinião do Brandon Schaub aqui e não trazendo algo novo que saiu diretamente da minha cabeça. Entenderam o problema? Mas vamos lá, fui pego desprevenido e, nesse caso, vale abrir uma exceção. O tema foi aquela entrevista em que o francês diz que é preguiçoso e não treina entre campos, só começa a se mover quando tem luta anunciada. Schaub basicamente diz, abre aspas, Então, Messier, que é senhor em francês, você está fudido. Apostem a casa no John Jones. Exageros à parte, se você vai enfrentar um wrestler com 2,15m de envergadura, a inteligência e o cardápio do John Jones e não está psicopaticamente treinando a defesa de quedas, é melhor nem aparecer. A declaração é tão absurda que a primeira reação de todo mundo é achar que o cara está brincando ou até mentindo, escondendo o jogo para induzir o adversário ao erro. Porque vamos aos fundamentos. Gunn é um dos pesos pesados mais rápidos, resistentes e atléticos da história. Não há qualquer evidência até hoje dessa vagabundagem que ele acabou de expor. E o próprio Fernand Lopes, seu treinador principal na MMA Factory, havia dito que importaria wrestlers do Daguestão para treinarem o seu pupilo depois da luta com o Enganol, onde as quedas fizeram a diferença. O próprio John Jones cantou essa pedra ontem no Twitter, abre aspas, Sinto cheiro de armadilha, de uma forma ou de outra estou treinando pra caramba. O lance é que um, Gunn é o bom menino e não o malandro. É muito fora de personagem, ele meteu uma brabeza dessas do nada, é inédito pra ele. Ele não é o Cheo Sonnen, acho que nem tem carisma pra esconder bem esse tipo de pegadinha, uma afirmação desse calibre. Se você assistir a entrevista original em francês, a forma como sai é a mais natural possível. É o típico humor de autodepreciação. Sai leve, não tem qualquer sinal de manufatura ali. E outra, ainda que seja mentira e ele esteja apenas jogando uma isca pra pegar o Jones de surpresa numa eventual entrada de queda, um, Gunn tem 20 anos de Muay Thai, ele sempre estará mais bem preparado em pé. E dois, John Jones não tem muita opção, dificilmente vai vencer em 25 minutos de kickboxing. Vai entrar em queda cedo ou tarde. Isso tudo me leva a crer que o Gunn é isso aí mesmo. O cara foi transparente, coisa que a maioria dos lutadores não é, e por isso pegou todo mundo de surpresa. Só que aí a gente volta pra opinião do Brandon Schob. Se não houve progresso na luta agarrada nos últimos 14 meses, e o último campe do Gunn foi pro Taitu Vaza, outro rapaz alérgico a grappling, o Gunn tá em péssimos lençóis, tá no sal. Não sei se tô sendo muito ingênuo, mas acreditei na forma espontânea como o cara comunicou. E já até registrei aqui no canal que pra mim o favoritismo virou. Jones virou franco favorito, mesmo com todas as dúvidas que naturalmente cercam a sua estreia no peso pesado depois de tantos anos. E eu não tô sozinho nessa. Lá naquela casa de apostas azulzinha, com as letras brancas, e que começa com o STA, a situação mudou drasticamente. Jones começou como zebra e virou bem favorito. Nesse instante tá pagando R$1,61 pra cada R$1 apostado em caso de vitória. E o Gunn tá pagando R$2,33, olha só. Lá nos stories do Instagram Sexto Round MMA, vou passar as odds com mais detalhes e postar o link pra quem tiver interesse de aproveitar nesse momento. Claro, sempre com código promocional Sexto Round, tudo junto em letra minúscula. No final das contas, Jones é um dos caras mais malandros, cascudos e maléficos que já pisaram no octógono. Não vai cair em papo furado do bom menino. E confesso a vocês que se Gunn cai fácil, leva uma chuva de cotovelos e fica pelo caminho, vou ficar um pouco frustrado, porque tô esperando uma grande luta, cheia de emoção. A gente tá esperando o Jones no peso pesado há mais de 10 anos. Quero ver várias situações, perrengues, entender o funcionamento da coisa. Só que o que me pegaria de surpresa depois desse insericídio não me pega mais. É bem melhor pro Gunn que ele esteja mentindo ou exagerando de propósito, porque do contrário, a noite do dia 4 de março será longa ou curta e dolorosa pra ele. Aí o não acordo do Francis Engano com o UFC acaba virando uma verdadeira benção pro americano, que agora, pelo casamento, é favorito a escrever o nome na história com o maior de todos os tempos. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do que disse o Cyril Gani? Lorota, completa mentira, só o trouxa aqui do Renato tá caindo? Ou vocês sentiram ali que o cara fala sério mesmo e que tá no sal pro outro sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa aquele like, pô, que ajuda bastante o sexto round a continuar crescendo e não percam a minha resenha de ontem, que foi sobre Charles do Bronx e segue sendo diminuído, subestimado mesmo em 2023. O público, até brasileiro, duvidando que ele possa vencer Bneildayush. E o link pra tudo isso, você clica aqui no lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e sempre até amanhã.